Eu quero acabar com essa espera e colocar logo a mão na grana. Hoje, nove da noite. Quem é você? Eu sou o homem que tem o dossiê da Donatella com evidência contra o senhor. Por dinheiro, uma chantagem. E o que você quer em troca? Coisa pouca pro senhor. Um milhão. Por vingança, um plano. Eu já sei o que eu vou fazer pra pegar aquele cretino. Eu preciso de um tempo pra vasculhar aquela suíte e tentar encontrar esse veneno. Como é que você vai conseguir entrar na suíte dele? E na próxima quarta, fique ligado. Se afasta dela, eu te mato. Uma briga em família e um desentendimento fatal. Capítulo especial de Amor Sem Igual.